Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria perguntar ao Sr. Ricardo Loma concretamente o seguinte, o que é que acha o seu partido quando os ativistas do Garajau, do extinto jornal Garajau, boicotavam as inaugurações eleitoralistas do Dr. Alberto João Jardim? Como V. Exª lembra-se, eram os ativistas do Garajau, capitaneados pelo Sr. Deputado Gil Canha, que na altura era o diretor do Garajau. Portanto, as atividades eleitoralistas e legais do Dr. Alberto João Jardim. Acha que o nosso trabalho foi bom, que se enquadra também na luta do Partido Comunista? Qual a sua opinião? Muito obrigado.